Alô amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta sexta-feira para falarmos, claro, de futebol, fechar a semana falando a respeito de futebol. Uma reunião na manhã de hoje no ABC definiu aí algumas situações, o encaminhamento agora prático e definitivo, não é, das renovações de João Paulo Jailson e Igor Gularte, jogadores que estão aí na relação de prioridades do técnico Francisco de A. É uma questão financeira, salarial, que está sendo resolvida. Os jogadores do ABC todos aceitaram a redução salarial, todos têm contrato até o final do campeonato da temporada 2020, à exceção do João Paulo, do Jailson e também do Igor Gularte. A gente vai destacar, ampliar um pouco mais este assunto daqui a pouco mais aqui no nosso Tocando a Bola. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e respeito como profissional e como um ser humano acima da média, médico infectologista, desportista, Antônio Araújo, que está com a gente aqui no programa, para falar de um assunto que tem mexido e movimentado o futebol no Brasil inteiro. A pandemia do coronavírus, Covid-19, paralisou as atividades, começa uma movimentação de volta, de retorno às atividades e do ponto de vista médico, a opinião abalizada de um médico infectologista que está acompanhando todo este cenário. Como é, doutor Antônio Araújo, que o senhor vê esta movimentação e o cenário atual aí para uma retomada do futebol. Boa noite. Boa noite, Marcos. Estamos aqui enfrentando esta pandemia, onde o Brasil todo está enfrentando com grandes dificuldades em relação ao internamento, em relação ao convívio de pessoas, em relação à família, em relação a tudo, a parte tanto de saúde como a parte financeira e a parte social. O que eu acho é que nós estamos numa semana que, podemos dizer assim, que temos que olhar com bons olhos esta pandemia. E a gente tem visto aqui, aqui mesmo no âmbito do RN, uma reunião da federação com os clubes, onde foram colocados alguns pontos, a apresentação de um plano de estudo e de ação da federação, dos clubes, cada um preparando o seu plano de ação médica, não é? Quando acontecer a retomada. É possível hoje, doutor Antônio, se fazer uma projeção de que, ah, talvez no final de maio, em junho, do ponto de vista da medicina, é possível hoje se fazer uma projeção de retomada ou não? Olha, é uma doença que é uma doença tanto nova para a gente, que luta diariamente com doenças de infecção contagiosa, como para todos os sanitaristas, como para todos os médicos, de modo geral. É uma doença que a gente pode dizer assim, não, pode até começar um campeonato no mês de setembro, tá? Com certeza. Mas a gente não sabe o que é que vai acontecer com a periferia. A gente não sabe o que vai acontecer com outras pessoas. Ninguém sabe se vai haver uma nova contaminação. Então, são coisas novas que a gente não pode ter a certeza de falar em relação a isso. Por exemplo, eu tive o Covid e estou com anticorpo. Quando é que vai durar esse anticorpo? Dura uma semana, duas semanas, seis meses? E são coisas ainda inconclusivas que a gente tem que ter bastante cuidado para não ter uma liberação assim total. Mas eu acho, pelo modo de vista que nós estamos vendo, é que provavelmente em setembro, outubro, já poderia se falar em começar jogos e campeonatos. Em algum momento, doutor Antônio Araújo, os clubes de futebol procuraram um aconselhamento, mesmo cada um tendo o seu corpo médico competente e tal, mas uma assessoria, uma consultoria com um profissional específico, especialista nessa área de infectologia? Você sabe que eu tenho uma amizade com todos os métodos dos clubes, os principais clubes daqui de Natal. Conversei com alguns, eles, não vou dizer nomes, mas acharam que não era a hora de começar. Mas assim, eu disse a eles o que poderia acontecer. Conversei com dois novos, o clube daqui de Natal, e disse o que poderia acontecer na hora que você abrisse um campeonato, vamos dizer assim, no mês de julho. O que é que pode acontecer? Posso ser que nem aconteça absolutamente nada, mas isso aí é uma coisa que, vamos dizer assim, raríssima. Durante essa fase que nós estamos passando, no pico enorme da doença, isso é um risco muito grande se iniciar campeonato durante esses dois primeiros meses. Mas eu conversei com eles, dizendo que era, eu acho impossível, e eles até me concordaram comigo. As pessoas tomam muito por base o que acontece na Europa. Campeonato alemão retoma neste final de semana. Amanhã, sábado, recomeça a competição. Mas são cenários diferentes, né? Totalmente diferentes. Lá, provavelmente, você tem algum subsídio em relação a alguns exames, e você pode afastar um atleta, mais ou menos uns sete dias, e retorná-lo e fazer o exame de novo, que aqui eu acho que vai ser muito difícil, devido ao poder aquisitivo dos nossos clubes. O que podia fazer exame toda semana? Será que isso pode ser? Será que você afasta um jogador, um atleta, na hora que ele tem uma febre? São coisas que eu acho que não são bem viáveis. Na Alemanha, provavelmente, eles começaram a achatar a curva, estão diminuindo bastante, já estão abrindo o comércio, alguma coisa qualquer. Mas, assim, ainda com um risco muito grande, e talvez lá tenha exames constantes para fazer nos jogadores. A gente viu, recentemente, o Flamengo fez uma testagem lá em 293 pessoas do clube, 38 testaram positivo para o novo coronavírus, 3 jogadores do time profissional, e ainda assim o Flamengo insiste que quer voltar, que quer começar os treinamentos o mais rapidamente possível. também tem que se cuidar muito a forçação de barra nesse sentido, né, doutor? Eu acho que sim, eu acho que nem um sanitarista, nem um infectologista, nem um intensivista vai concordar com isso que esses clubes estão fazendo, principalmente aí o Flamengo querendo começar de qualquer maneira. Eles, como é que eles vão fazer esses jogos? Você sabe que durante uma partida, você sabe muito melhor do que eu, que quantas pessoas, mesmo com o portão estejado, quantas pessoas não trabalham nesse momento? Minares de pessoas, e essas pessoas poderão levar. E muitas vezes tem, por exemplo, um atleta que tenha contaminado o coronavírus e não apresenta nenhum sinal e sintoma e vai jogar e passa para outro, passa para outro e assim sucessivamente. Então eu acho que é um risco muito grande nesse momento, você começar a aglomerar, principalmente na hora de uma partida de futebol. Que tem, não é, doutor? A aglomeração ao longo de 90 minutos. Aglomera na cobrança de falta, aglomera numa cobrança de escanteio, aglomera numa barreira, aglomera na comemoração de gol, é muito difícil o futebol, você manter um distanciamento no futebol. Impossível. É muito, muito difícil. É muito difícil que, nessas quatro ocasiões, onde a gente vê aglomerações de atletas, na hora de bater esse escanteio, vários por meio da área, falta o contato físico direto. Então, isso são coisas que tem que ser visto. E tem que ser visto bem detalhado, porque é uma responsabilidade uma pessoa abrir um futebol monético como essa, porque a doença é uma doença terrível, uma doença que está certa, que as pessoas mais jovens, elas podem apresentar, mas, assim, se apresentar são, são apresentações clínicas leves, mas se esse paciente pode também ter um quadro clínico grave, igual um idoso, não é? A maioria dos atletas são jovens, provavelmente eles vão ter a sintomática, mas eles podem levar isso para as suas famílias, para os seus pais, e para as pessoas que estão ao seu redor. A gente sabe, doutor Antônio, da sua ligação com ex-atletas de futebol, da sua preocupação com ex-atletas de futebol no tocante, por exemplo, a hepatite C, porque a gente fala muito agora de Covid-19, de coronavírus, mas as demais doenças, elas não foram banidas, pelo contrário, elas continuam devastando vidas aí, mundo afora. A hepatite C, ela é um complicador a mais, no caso dos ex-atletas de futebol, que a gente tem visto aí muitos, sofrendo com essa questão da hepatite C, e também com a questão, com a preocupação em relação ao Covid-19. É, se esses pacientes com a hepatite C, que curaram, e continuam com suas vidas regradas, esses não são de comportamento de risco, a não ser que já esteja mais idoso. Mas se ele for mais jovem, e tiver uma vida regrada, e tiver curado da hepatite C, ele vai ser igual às outras pessoas. Agora, se o paciente tratou a hepatite C, tem idade superior a 60%, anos de idade, e vive na sua vida um pouco irregular, fazendo uso de algumas bebidas alcoólicas. Isso aí prejudica bastante, e é um paciente desse que é vulnerável a ter o Covid-19, se ele não se afastar, se ele não estiver fazendo com que a aglomeração ele esteja lá. Então, a usar máscara, então, o afastamento social, isso aí é o que ele deve fazer. O caminho para a gente se precaver da coronavírus, Covid-19, é o que está sendo adotado, não é, doutor? Isolamento social, uso de máscaras, álcool gel, não tem outra coisa a se fazer. É, só tem essas três coisas importantes, que ainda, mesmo fazendo isso, você ainda consegue ver pessoas que adquiriram a doença, né? Eu tenho, eu tenho alguns casos que a pessoa não saiu de casa, 40 dias, não saiu de casa, e aconteceu que ele adquiriu a doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma doença muito grave, principalmente pessoas acima de 60 anos de idade. as pessoas vão, só quem está dentro do hospital e quem está vendo o doente, quem está vendo a aflição, é que, é que sabe o que poderá acontecer. Se você interna um paciente com Covid-19, esse paciente vai ficar alheio a tudo e a todos. Você vai ficar no campo, isolado, sem ver parentes, sem ver ninguém, e começa a ter o seu psicológico um pouco alterado, devido a essas causas que poderão ser levadas pelo Covid-19. Doutor Antônio Araújo, muito obrigado pela atenção aqui com o Tocando a Bola. Queremos o futebol, mas queremos o futebol com segurança. Com certeza. Nós que gostamos do futebol, nós que gostamos do esporte, nós queremos ver a saúde desses atletas. Não queremos que tenha um campeonato que possa levar risco a qualquer um dos atletas e daqueles que fazem futebol aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, doutor Antônio Araújo, médico infectologista, falando a respeito dos riscos aí da Covid-19 em relação à retomada do futebol. E nesse aspecto, eu quero parabenizar o presidente da FNF pela cautela e pela precaução que ele está tomando em relação a isso. Reuniu os clubes, reconhece a necessidade da retomada do futebol, mas já disse a Federação Norte Rio Grandense de Futebol, a volta apenas com aval das autoridades da saúde pública. A gente vai dar um tempinho aqui no nosso Tocando a Bola e na volta eu converso com o Rafael Mariano, goleiro do ABC e também com o John Souza. Ele vai falar sobre a dificuldade dos para-atletas da Sadef. Eu volto em um minuto. Estamos de volta com o nosso Tocando a Bola desta sexta-feira porque a gente ouviu há pouco tempo o médico Antônio Araújo, infectologista, falando a respeito aí da volta do futebol, não é do ponto de vista de um dos mais renomados infectologistas do estado e do Nordeste. E a gente vai retomar já já o futebol com o goleiro Rafael do ABC, porque antes eu quero ouvir aqui o John Souza. Ele é secretário-executivo da Sadef e os para-atletas, John, estão passando por uma situação delicada também. Eu gostaria que você falasse aqui para os ouvintes da 98 do Tocando a Bola como é que está a situação atual dos para-atletas do RN. Devido à pandemia, nesse momento, os atletas, além de não estarem treinando, vêm passando por dificuldades. Tem gente sem trabalhar, com isso a própria instituição também teve queda de receita, com o encerramento de alguns contratos, patrocínio e apoio. Por isso decidimos fazer a campanha de cestas básicas. O nosso escritório fica localizado no Caique Lagoa Nova. Estamos com o horário reduzido, mas para melhores informações do telefone 3027-1834, WhatsApp 98897-1834, site www.sadef.com.br. Quem puder colaborar, ficaremos muito agradecidos nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Se alguém quiser fazer doação maior, a Sadef pode ir buscar. Aqui fica o agradecimento dos 191 atletas. Muito obrigado, John Souza, pela sua participação aqui no Tocando a Bola. Rafael Mariano, goleiro do ABC, é o meu convidado neste segundo bloco aqui do Tocando a Bola, porque alguns clubes tentam a retomada dos treinos, não é o caso do ABC. O ABC, Rafael, me corrija se eu estiver errado, mas ele continua fazendo apenas aqueles treinos online, de maneira individual. É isso? Boa noite, Rafael. É, boa noite, Marco. Boa noite a todos. É, é isso mesmo. É, o ABC ainda não tem televisão de volta. A gente segue fazendo os treinos individuais, cada um nas suas, nas suas ideias, nos seus, nos seus particulares. E, nós esperamos que possamos voltar o mais rápido possível. Como é que você está vendo esse momento todo aí, Rafael, de indefinição no futebol? Ah, momento muito difícil, né, Marco? É, é uma situação que eu acho que muitas vezes a gente vem conversando com vários amigos meus, é, a água já está batendo o pescoço em muita gente, sabe? É uma situação muito preocupante, porque muitos atletas só têm isso, só tem, só sabem fazer isso, só sabem, é o único, o único trabalho que tem. Então, a situação já está ficando muito difícil, e, pelo que nós estamos vendo pelas notícias, eu acredito que não volte tão cedo, e cada vez mais nós que temos famílias estamos ficando cada vez mais preocupados. Rafael, e a situação do ABC? A renúncia do presidente Suassu, na chegada do presidente Bira, eu tenho entrevistado aqui o Bira, o Gustavo, não é? E eles têm falado das dificuldades financeiras do clube, como é que vocês, atletas, estão administrando esse momento? Que acaba refletindo, bate diretamente em vocês, não é? É, com certeza, depois de Suassu não saiu, assumiu o Bira, o novo presidente, tivemos pouco contato com ele, nosso contato é mais com o Gustavo, o Gustavo que procura fazer o contato com a gente, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe de tudo que está acontecendo, mas nós também somos pais de família, nós precisamos de ajuda, nós precisamos que tenha um pouquinho de atenção com a gente, porque não só eu, mas como todos os atletas, nós estamos preocupados com tudo que está acontecendo. E tem a questão, Rafael, que eu vejo assim, o jogador de futebol, como todo profissional, o meu caso também, aqui na rádio, todo mundo está dando uma parte de contribuição para que se saia desse momento, mas é preciso que o empregado, ele sinta a presença do empregador, de quem efetivamente manda à frente das negociações, não é? Me parece que essa é a dificuldade que vocês estão sentindo. É, com certeza, nós precisamos disso, nós precisamos de que o empregador esteja junto com a gente nesse momento. Ajudamos, todos se ajudaram em todos os momentos, tanto os atletas como o ABC foram se ajudados. vocês viram a campanha que a gente vem fazendo, que a gente vinha fazendo antes da pandemia, um elenco que não era tão acreditado, que acabou se surpreendendo, que trouxe a torcida de volta, que deu o gosto, a gente sentiu isso, a gente viu que a torcida do ABC estava um pouco afastada no início e agora que estava começando a retomar com a concorrência do fim do turno, com a chance de classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste, mas infelizmente nós entendemos que o clube não é culpado, nós também não somos culpados, entendeu? Todos, todos com família, todos precisam esse momento de apoio, até nós os jogadores mesmos já conversamos um com o outro, quem estiver precisando de alguma coisa, não pode hesitar nesse momento, tem que conversar, tem que pedir, não pode ter vergonha, um que tem um pouquinho a mais, tem que ajudar o outro, porque é um momento difícil, nós sempre tivemos um grupo bom e nesse momento o nosso grupo não pode fazer. vocês tiveram redução salarial, Rafael, houve aquela redução dos 25% que a maioria dos clubes do Brasil adotou? É, nós fomos chamados para conversar, até durante a semana mesmo e acabou uma situação que nós não queríamos, muitos jogadores não estão satisfeitos que aconteceu, mas foi desprecida, ou a gente aceita ou a gente vai fazer o quê? Então, não só eu, mas muita gente também está chateada, muitos atletas estão chateados, a gente esperava um pouquinho mais, alguns atletas acho que devem se pronunciar durante o período daí, porque nós precisamos muito para o ABC, nós precisamos não só para o ABC, mas nós precisamos para o ABC nesse momento, nós precisamos de todos, quem puder colaborar, quem puder ajudar, a gente pede isso, e muita gente está começando a ficar desamparada. É, eu tomei conhecimento de que a situação não apenas de jogadores, mas inclusive de membros da comissão técnica, é uma situação que está ficando muito crítica, e eu não sei se você gostaria, fique absolutamente à vontade, Rafael, se quiser ou não responder a pergunta que eu vou te fazer agora. Vocês estão com salários atrasados, vocês estão sentindo falta de uma chegada mais incisiva do presidente diante dessa situação de regularização salarial para que se possa falar em redução de salário? Primeiro regulariza para depois cobrar uma diminuição? Eu acho que já foi falado na imprensa, eu acho que até eles gostavam mesmo de ver a matéria falando sobre isso, tudo o que tinha acontecido, que fizeram pagamento de uma parte do mês de março, como ele falou, e o mês de abril estaria vencendo agora, na verdade. É, Marcos, é algo mais difícil, cara, a gente entende a situação, a gente sabe da dificuldade do clube, a gente sabe que Gustavo, a gente vem vendo o Gustavo aí, Gustavo é um dos caras que mais se preocupa, acho que todos os atletas, é, é, muito grato a Gustavo, porque Gustavo é um cara que se preocupa muito, toda hora tem telefone, contato, muitos jogadores fazem contato com ele, ele faz questão de responder a todos, faz questão de explicar do momento do clube, eu acho que ninguém é bobo, todos veem, todos veem a situação do ABC, não é de hoje isso, o ABC para essa situação, é, a gente sabe que quem está agora não é culpado de o que está acontecendo, mas a gente já precisa do apoio, a gente precisa do apoio, a gente precisa do apoio, a gente precisa do apoio de todo mundo, é, é, é o momento da gente se abraçar, de se ajudar, principalmente, porque, a gente não sabe quando volta, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se o futebol, a gente está encaminhando as coisas, e as contas, Rafael, continuam chegando, a responsabilidade, com certeza, as contas continuam chegando, nós temos família, temos filhos, é, é difícil, às vezes eu chego em casa, o filho pede uma coisa, é, é um momento difícil, é um momento muito difícil, eu acho que, o desespero está começando, é, e temos que se ajudar, o, o momento é de se ajudar, sem jeito. Tá bom, Rafael, muito obrigado pela atenção, é, conte aqui com o Tocando a Bola, da 98, conte comigo, porque, nós somos todos, estamos todos, em uma mesma tempestade, quem lida com, quem trabalha com o futebol, está numa mesma tempestade, jogadores, talvez seja a primeira vez, Rafael, que a crônica, esteja tão unida, e falando a mesma linguagem, que o jogador de futebol, é o momento que não tem a corneta, que não tem a crítica, né? É, é verdade, é, a gente agradece, e eu acho que é o momento, não, de a gente se abraçar, tanto a imprensa, quanto os jogadores, é, muitas vezes, é, a, não a imprensa daqui de Natal, mas a imprensa que a gente vem acompanhando, a gente, a gente fora, quer priorizar só os atletas de Série A, eles conseguem se manter, a gente não, a gente tem muita dificuldade, eles têm uma gordura, a gente, que é atleta de clubes menores, que, que não rodou tanto, é, tem um pouco mais de dificuldade, então, é, tem que começar a pensar nos atletas de baixo também, não só pensar nos atletas, porque tudo é feito, pensando em atletas de Série A, Série B, aí fica tudo mais fácil, mas tem que pensar nos atletas de baixo também, tem muitos, muitos atletas aí, que, que acabou essa dual aí, que eu conheço, que não tem, clube que não tem calendário, que já não tem mais o que comer dentro de casa, então, é, nós temos que começar a pensar em todos agora, não é só o momento de pensar, de priorizar até a Série A, não, é, se for ter que voltar ao futebol, se for ter que, até um apelo que eu faço, para o governador, para a governadora, para todas as autoridades, é, vamos pensar no trabalhador, é, nós sabemos que, que, nós precisamos trabalhar também, nós precisamos colocar o que comer dentro de casa, então, fica esse recado, eu agradeço pela oportunidade de estar falando aí, e espero que tudo isso possa passar mais rápido do que possível. Rafael, um grande abraço, e leve o meu abraço, e a minha solidariedade, a todos os teus colegas aí, de elenco do ABC, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Rafael Mariano, goleiro, goleiraço do ABC, participando aqui, do nosso Tocando a Bola, presidente Bira Marques, o senhor foi cobrado agora publicamente, apareça no ABC, presidente, tá só o vice de futebol, mantendo contato e reunião, com jogadores, jogadores estão querendo a sua presença, a presença de quem resolve, o Rafael tem razão, a culpa da situação do ABC, não é sua, mas a responsabilidade, de solucionar o problema, é seu, é o presidente que assumiu o clube, tá certo? Situação, é constrangedor até, para que eu diga isso aqui, mas presente, eles querem ver quem manda, o jogador quer conversar, com quem tem poder de decisão no clube, e quem tem poder de decisão no clube, é o senhor, presidente, Bira Marques, lamentável, a situação que chegou, o ABC, vocês viram o desabafo, do Rafael Pitanga aqui, é um ajudando o outro, quem tem um pouquinho mais, ajuda, quem tem menos, pode ser abandonado, pela diretoria, nesse momento, tá bom minha gente, fim de jogo, é lamentável, triste demais, o que a gente está vendo, minha gente, fim de jogo, fim de papo, um final de semana, um bom final de semana, aí na medida do possível, tá certo? se cuide, se previna bem, se resguarde, porque a gente está vivendo, uma situação tempestuosa, um feliz dia das mães, a todas, a todos, tá certo? E a gente volta na segunda-feira, valeu minha gente, tchau!